Doutora, aos 37 anos é recomendada biópsia de embriões na fertilização in vitro? A biópsia de embriões tem suas indicações inicialmente quando estamos perto dos 40 anos, porque vai ter muitos embriões alterados. Mas hoje, mulheres que tiveram falhas de implantação, tratamentos que não deram certo, que tem, por exemplo, uma baixíssima reserva ovariana e sabemos que vai entrar na menopausa antes do tempo normal, ou seja, antes dos 45 anos, nessa paciente eu faço a biópsia dos embriões para poder saber realmente qual é a expectativa que eu terei com esse óvulo, porque às vezes eu vou deixar embriões guardados e esse embrião é um embrião anormal e talvez se ela tem baixa reserva ovariana e eu espero dois anos, daqui a dois anos essa reserva pode estar muito menor e talvez não consiga mais embriões. Então hoje, em mulheres de menos de 40 anos, fazemos biópsia também, mas é para prevenção, ou seja, para guardar esses embriões ao futuro com altas chances de gravidez. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto